Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Fala de Lins, estamos aqui para mais um vídeo do canal, e hoje pessoal, estou trazendo para vocês o segundo episódio da série de Minecraft Mágico, eu não dei um nome para essa série ainda, me perdoem, mas futuramente eu vou dar, beleza? Então, vamos continuar, a gente parou onde? A gente fez o livro mágico do Wires Magic, é esse aqui, é o Arcane Companion, eu não vou pegar porque não estou afim, beleza, vamos lá, e bom, a gente precisa minerar ferro, cara, para poder fazer esse óculos aqui, mas não tem ferro no crafting, eu sei que não tem ferro no crafting, mas tem Bluetooth Pass, para pegar Bluetooth Pass a gente precisa minerar com picareta de ferro, então, partiu caverna de novo, achei, ferros, opa, vamos usar o Vayne Miner, acho que só tem, 2, vamos ver, 4, oba, peguei 4, eu já vou voltar lá para cima para esquentar, não vou ficar explorando muito não, o que eu até acho que eu já explorei quase tudo nessa caverna, cara, ela não é muito grande, cara, então, eu vou voltar para casa, aí, achei os ferros, derreti, craftei a gloriosa picareta de ferro, e vamos lá, vamos continuar, vamos, temos que procurar o Bluetooth Pass ainda, procurar não, né, porque eu já sei que nessa caverna tem, então, é só ir atrás do bichinho, eu já sei até onde ele está, não sei, mas a gente acha rapidão aqui, eu não lembro onde ele está, mas eu acho, achei, aí, pronto, a gente pode fazer o óculos agora, eu não sei mais para que serve esse negócio, deixa eu ver, tem um bloquinho bonito, item transporte, interessante, Everstone, Everstone, que eu não sei para que serve, esses cristais, que eu não faço a mínima ideia para que serve, tem esse Master Classes, que isso, cara, beleza, e tem isso aqui, eu também não sei para que serve, não, mas é fácil de fazer, aliás, dá para a gente testar depois, enfim, vamos voltar para fazer o óculos, bom, estava olhando o crafting dele aqui, e a gente já tem tudo que a gente precisa, menos glass, vidro, a gente não tem vidro, então, vou ter que pegar areia, aqui atrás tem, tem problema não, mas enquanto isso, eu já deixei a pedra torrando aqui, tá, então, vamos lá, aqui não é, para cá, aranha chata, vai para lá, beleza, é para cá mesmo que tem areia, tem um laguinho aqui, ótimo, A gente pega essa areia e termina o nosso crafting, eu já pretendo nesse primeiro vídeo fazer o nosso primeiro feitiço, pelo menos, então, pegar um pouquinho de areia e voltar Meu Deus, cara, esse mod pode ser bom, mas às vezes, putz, é chato, cara, me atrapalha demais Eu estou pensando se eu vou deixar ele no modpack, porque, nossa, está muito ruim de controlar, eu nem dou duplo clique na tecla e ele dá um pulo para o lado aleatório, tá, beleza, esse tanto de pedra é o suficiente, então, vamos fazer aqui, preciso só de três, vamos fazer isso aqui mesmo, beleza, preciso de dois carvões e preciso de um vidro e a gente faz o óculos, beleza, está feito, onde eu vou deixar? Ah, eu não sei, eu vou aumentar essa salinha aqui, peraí, bom, fiz essa expansãozinha aqui, olha onde tinha o Bluetooth, bem aqui, mas beleza, vou colocar ele aqui, então é isso mesmo que eu estava pensando, o óculos, a gente consegue desbloquear as magias, eu acabei de desbloquear, projétil, a gente já pode fazer uma magia projétil, vamos ver, tem defesa, tem touch, que eu não sei o que significa basicamente, isso aqui é, bom, deve-se aplicar magia em si mesmo, né, e esse touch deve ser físico, magia física, talvez, provavelmente, mas, liberei logo projétil aqui pra gente, e aqui a gente pode escolher, bounce, que ele vai quicar, viu, viu, e gravity, eu não sei o que significa sinceramente, então, vamos pegar a força da mage, que a gente vai poder dar dano, né, e aqui a gente pode, o que que significa força da mage, eu só sei que dá dano agora, como eu não sei, mas enfim, a gente pode escolher agora, dano de fogo, dano mágico, vamos ver, frost, drown, a gente vai poder acabar liberando todos no futuro, né, mas pra início eu vou liberar fogo, tá, então a gente vai poder começar fazendo essas magias, que é um projétil, que é um projétil, dá dano de fogo, eu acho que é isso, basicamente, então vamos fazer o outro item que a gente precisa, que é o, meu Deus, eu esqueci o nome, peraí, é o, pra dar a mesinha, 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 aqui, achei, description table, beleza, a gente vai precisar de pena, toche, spill parchment, algumas slabs, duas madeiras, beleza, suave de fazer, suave, suave o caramba, eu não plantei cana e não sobrou cana do último clube, ai que beleza, vamos plantar cana e esperar crescer então, né, fazer o que, quando voltar a crescer, voltar aqui, bom, enfim, quando a cana crescer, eu volto com vocês. Bom, na verdade, pessoal, eu tava olhando aqui no Nothing of Items, o mod Magical Crops, e como a gente já tem bastante essências, bastante assim, não é não, mas eu acho que seria interessante a gente começar no mod, eu não sei se é por essa essência que começa, sinceramente, eu acho que é, que a gente vai fazer essa semente, por essa semente a gente deve fazer as outras, e bom, seria interessante a gente ter algumas sementes aqui, eu vou dar uma olhada em qual semente eu gostaria de fazer, e eu já volto com vocês, mas acho que eu vou fazer de início a de ferro, não, a de ferro não dá pra fazer, precisa de uma essência mais avançada, então acho que eu vou fazer logo a de carvão, carvão parece ser, ser um item meio chulo, mas acho interessante a gente ter plantação de carvão, cara, mas não vai dar, a gente precisa desse negócio, que que, hum, é, literalmente não dá pra fazer agora, então esquece a ideia do Magical Crops por enquanto, a gente precisa de bloco de ouro, diamante ou esmeralda, meu deus, bloco de ouro, acho que, não, diamante vai ser o mais fácil de arranjar aqui, eu acho, enfim, assim que a gente tiver a gente começa o Magical Crops então, por enquanto tem que esperar a cana crescer mesmo, porque, eu não vi, hum, tem o imersivo, o imersivo engineering, isso, imersivo engineering, mas por onde a gente começa por ele, eu também não sei, eu sei que tem um livrinho, o imersivo manual, vamos fazer, não dá pra fazer, também precisa da cana, eu tô preso à cana, qualquer jeito, então quando a cana crescer, eu vou voltar com vocês. Pessoal, saí explorando o mundo e acabei achando cana, eu tava plantada bem aqui, peguei, então não vai demorar tanto quanto eu pensei, e essa árvore aqui, eu não sei, o Itlog, eu não sei que árvore é essa, eu vou deixar ela aqui, eu já tenho marcação aqui perto, então qualquer coisa, é só eu vir aqui e pegar, e, bom, agora eu vou voltar pra casa, ali tem um deserto também, isso é interessante, então eu vou voltar pra casa pra gente fazer os crafting. Bom, pessoal, cheguei aqui na casa, vamos começar os crafting, então, eu vou focar no Earth Magic mesmo, mas, eu vou craftar o restante do que eu preciso, hum, hum, não, isso aqui vai ficar comigo, isso aqui vai pra lá, isso aqui vai pra lá, Ah, eu passei no deserto e acabei pegando essa florzinha do Earth Magic, então a gente pode fazer aquele item que a gente viu o recipe dele. Deixa eu arrumar o inventário, blá, 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 esse aqui vem pra cá, esse aqui vai pra lá, pega a glé, joga pra lá, blá, 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 pau, ok? Ignove, beleza. Oh, já consegui nove, legal. Beleza, a gente vai precisar de um papiro, que é assim que se faz, de madeira, acho que eu vou ter que pegar madeira, peraí, vamos lá pegar madeira. Opa. Aqui. Vamos pegar logo uma grande, acho que a gente unera tudo de uma vez. Beleza, meu Deus, que coisa chata de se acostumar, eu vou desativar isso, cara, sério. Eu vou muito desativar isso, mas beleza. Pegar madeira, vamos precisar de três slabs, ok, mas aqui a gente precisa de pene de tocha. Isso aqui e isso aqui. E a gente vai fazer, eu esqueci o nome de novo do item, cadê o diabo, aqui. Isso, description table. E a gente vai precisar de um, eu vou ter que matar a Lula, eu esqueci disso. A gente vai precisar de um livro, de um livro que dá pra escrever. Vamos aproveitar que a gente tem um riozinho aqui e o meu boneco nada. Calma aí, calma aí, eu vou conseguir, mas tem que estar mais fundo, eu acho. Calma aí, como nada, eu não sei, mas ele é mais rápido na água por causa do mod de movimento. Eu não sei como que nada, sinceramente. Mas eu acho que tem animação de nadar, mas enfim, vamos matar a Lula. Dá, seu, sua tinta. Vamos ver se eu acho mais, que eu já abasteço. Se não me engano, tem que ficar abastecendo de tinta. Ali, ó, tem bastante ali, vamos lá. Pegar já várias bolsas de tinta, aproveitar. Estamos fazendo isso mesmo? Venha, isso, mais algumas. E cadê? Aqui, beleza, vamos voltar. Só essas são o suficiente. Mas, olha, o personagem é bem mais rápido na água com esse mod, cara. Mesmo ele não nadando, né? Mas, beleza. Aqui na versão 1.14, acho que é. 1.13, alguma coisinha, ele já tem animação de nadar, né? Pensei que seria do mesmo jeito. Chegando. Beleza, chego aqui na casa. Vamos pegar vrido. Aqui, ó. 3 vrido. Eu vou precisar disso mesmo, eu não sei. Eu vou precisar de pena, isso eu sei. Beleza, acho que eu tô confundindo os mods. Vamos ver. Não, isso aqui eu já fiz. O que eu preciso é... Voltou. O que eu preciso é disso, Booking Quill. Isso, isso aqui que eu preciso. Hum, eu preciso fazer outro livro, né? Pera aí. Key. Key. E Arquim. Beleza. E temos o Booking Quill. É disso que a gente precisa, se eu não me engano, por agora. Onde eu vou colocar aqui? Key. Aqui. Tá bugado. Ah, não. Não vai falar que tá bugado o rolê, bicho. É, consegui. Foi. Beleza. A gente precisa desse livro aqui pra fazer a magia de projétil. A gente tem que colocar aqui isso. E Fire Damage? E Fosse Damage? Eu não sei qual a diferença desses dois. Será que no livro do Ice Magic ele fala a diferença? Vamos ver. Arcanic Compendium. Spell Components. Blá, blá, blá. Não, aqui não fala. Guides, Mechanics, Items, Blocks, Shapes. Tá, o shape é o projetar que a gente tem. Componentes, força da mage. Vamos lá. Often a young mage will bring his training with a simple physical force. More often he will continue that training by smacking his colleagues. Acho que colegas, né? In the back of the head with more physical force. Force is a physical damage type and do is not piercing armor. Então, é um dano físico aleatório, basicamente, sabe? Então... Eu acho que eu não posso colocar os dois. Eu vou colocar só o de fogo, por enquanto. E essa vai ser a nossa primeira magia que eu vou dar o nome. Qual o nome que eu coloco pra nossa primeira magia? Olha, em homenagem a Digimon Adventure que lançou o reboot recentemente, eu vou colocar de Chama Neném. Opa, não, peraí. O nome não é aqui, não. É aqui embaixo. Chama Neném. Sem acento mesmo. Vai ficar Chama Neném. Porque, sei lá, com o acento eu tenho medo de bugar o rolê. Então, temos aqui Chama Neném. E com ele, a gente tem aqui, ó. Ele fala qual o tipo, né, de magia. Blá, blá, blá. Combinação. Fade Damage. Fade Damage. Eita! E aqui ele fala que a gente precisa pra fazer a magia. O que eu espero que não seja nada muito difícil. Vint and Dust. Eu lembro que é um pouco difícil de fazer isso aqui. Deixa eu ver. Vint and Dust. Hum, é um minério. A gente tem que achar. Putz. Tem que procurar o rolê, cara. É, então, pessoal, lamento dizer, mas o primeiro spell não vai sair nesse episódio. Desculpa mesmo. Eu pensei que ia ser mais fácil. Ah, mas vamos aproveitar e ver o que a gente tem que fazer pra criar a primeira magia, cara. A gente precisa de um altar, se eu não me engano. Quer ver? Estruturas, aqui. Crafting Altar. Então, a gente precisa fazer esse altarzinho aqui. De primeiro, o Tyre. Claro, né? A gente tá no início. Hum, Moonstone Block. Moonstone Block. Então, eu acho que a gente começaria por esse de cobblestone. Magic Wall. Não sei como se faz. Esse bloco aqui do meio, o Crafting Altar, a gente sempre vai precisar. O Moonstone Block eu achei na caverna. Dá pra gente pegar. E eu acho que esse aqui é o mais básico pra gente fazer, cara. Só tem que ver como faz o Magic Wall. Moonstone Block. A gente sempre vai precisar do Magic Wall. Olha, o mais fácil. Eu acho que vai ser esse. Tem um deserto bem ali, sabe? Então, bom. Eu vou primeiramente ver se tem Moonstone Block. A gente vai precisar de quatro, né? O suficiente lá na caverna. E como faz o Magic Wall. Deixa eu ver aqui. Magic Wall. Ou ele cria sozinho. Eu acho que ele cria sozinho quando a gente liga o rolê. Então, bom. Eu vou descer lá na caverna. Deixar esses itens aqui. Não, esse aqui vem comigo. Eu vou descer lá na caverna e ver se tem um Stone Block o suficiente pra gente começar com o de cobblestone. Eu acho que é tipo um Tyre 2. O Tyre 1 deve ser aquele de Cintestone, né? É o mais simples de fazer. Eu já volto, pessoal. Bom, pessoal. Eu tava dando uma volta aqui pela caverna e eu me enganei. Eu não achei Moonstone Block. Eu achei Shimerite. Alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo pra mostrar pra vocês. Mas, enfim. Eu acabei não achando Moonstone Block. A gente vai ter que fazer o altar de Sandstone mesmo. Então, não vai dar pra fazer nesse episódio, tá, pessoal? Vai ficar pro próximo episódio esse altar e esse é o primeiro spell. Porque dá um trabalhinho. Eu resolvi começar pelo mod que mais dá trabalho, se eu não me engano. Aqui pelo mod pack, sabe? Então, é isso aí, cara. Aqui, ó. Esse bloco aqui que eu achei. Shimerite. Dá até pra eu craftar. Craftar não. Pegar, né? Minerar. Enfim. Então, altar. E é isso, pessoal. Eu vou ficar para o próximo episódio, pessoal. Então, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos, beleza? Minecraft mágico com vocês. Eu ainda vou decidir o nome da série, tá? Vou decidir. Ou vocês podem deixar nos comentários as sugestões. E, bom. Se vocês gostaram, clique no gostei. Vai ajudar bastante gente. Compartilhe o vídeo com seus amigos pra eles assistirem a série junto com vocês. É a melhor coisa que você pode fazer. É assistir qualquer coisa com alguém. Compartilhando as coisas com alguém, tudo fica mais divertido. Beleza? E, bom. Também ative o sininho pra você não perder mais... Perdi? Perder mais nenhum vídeo dessa série aqui. Se você tá gostando. Se você não estiver gostando, continue assistindo. Que lá pro quinto episódio deve ficar bom. Igual essas séries que a gente vê por aí. Enfim. E eu não faço só gameplays de Minecraft, pessoal. Eu faço gameplays diversas. De Overwatch e de jogo de simulação. Que é o que eu mais gosto. Além de outros vários jogos, beleza? E, além disso, eu tenho vídeos de tutoriais e dicas pra vocês. Se vocês estiverem precisando de alguma ajuda, deixem aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo ajudando vocês com tal coisa. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí